Ele é a maior autoridade do país quando o assunto é mobilização política. Meu convidado de hoje é Fabrício Moser. Bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, Maga, pelo convite. Já agradecendo a Clara, a Raquel, o pessoal que está aqui na... Que faz acontecer. Que faz acontecer esse podcast. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Prazer é meu. Com vocês em Criciúma, que é hoje o quinto colocado na Série B, quase subindo pra Série A, e eu tenho torcido pro Criciúma. Pronto, ganhou a cidade, acabou o pódio, vamos embora. É isso, entendeu? Era esse o recado que a gente tinha pra dar. Fabrício, o que que mobiliza pessoas a abraçarem uma causa e defenderem uma ideia na internet ou fora dela? Bom, a primeira coisa, basicamente duas coisas, mas a primeira coisa que faz as pessoas se mobilizarem é a expectativa de poder. E eu acho que a gente começa aqui com uma coisa que pouca gente fala, mas a mobilização, e aí quando a gente fala de mobilização, a gente está falando de uma associação de bairros, quando você luta pra... Porque a prefeitura tampa um buraco, quando a saúde está ruim, né? Mas a mobilização é uma expectativa de poder. E quando a gente tem a mobilização coletiva, que é o que a gente está mais acostumado a ver, na verdade são pessoas assumindo o seguinte, eu gostaria de mudar essa situação, se eu pudesse eu mudava numa canetada. Então, assim, eu estou passando por um... Eu patei um buraco na minha rua que me incomoda todos os dias, se eu pudesse, eu ligava pra alguém e mandava tapar o buraco. E assim começa uma mobilização. Então, por essa expectativa de poder, você negocia e aí você começa uma mobilização. Então, assim, eu tenho uma dor comum, é uma dor comum de um grupo de pessoas e a partir de que elas se sentem responsáveis pelo processo e elas entendem que elas sozinhas não podem resolver aquilo, elas se juntam e aí a gente começa uma mobilização. Quando a gente está falando... Se a gente trouxer esse contexto pra uma campanha política, por exemplo, o candidato X te contratou, eu preciso mobilizar pessoas para aquele projeto político, enfim, tal. Como é que começa isso do zero? É possível fazer isso do zero ou tem que ter uma... Já tem que ter uma sementinha ali, uma causa, uma ideia, alguma coisa assim? Eu vou me permitir que até dá um exemplo que eu raramente falo, mas é assim. Toda candidatura, na verdade, você é candidato porque você vai... Você tem uma expectativa de resolver algumas dores dos eleitores e quando a gente está falando eleitor, eleitor, é que é um tom de pessoas comuns da sociedade que estão aqui agora passando. E a mobilização... Uma campanha é feita de gente e de ideia. Eu vou fazer promessa e etc e tal, mas tem que ter gente. Você pode fazer uma campanha sem dinheiro, você pode fazer uma campanha sem muito argumento, mas você jamais vai vencer uma campanha sem pessoas. Então, a parte fundamental de um processo político são pessoas. E dá para começar do zero. E aí eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus, aos 30 anos de idade... Foi o maior mobilizador que já existiu. Foi o maior mobilizador que já existiu. É quase o título aí de um próximo livro. Ele começou com 12. Ele falava para multidões. Ele era seguido por multidões. Até a sua crucificação tinha uma multidão de haters, inclusive. Eu sou haters. Mas se você pegar o ministério, a vida, os três anos públicos dele, tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, ele escolheu 12. E ele disse para esses 12. Ide e fazei discípulos. Cada um multiplica os seus mais 12, os seus 12 todos. E hoje, dois mil anos depois, a gente está falando de Jesus aqui. Nós temos o cristianismo. Ele vira para Pedro e diz... Você é Pedro, tudo o que vai acontecer é a partir de você, que era um pescador. Então, peço licença, inclusive, para usar esse exemplo. Mas, trazendo aqui para a realidade da política, se eu vou começar um processo de mobilização, eu chamo esses 12 de embaixadores. Não precisa ser 12, precisa ser 3, 5. Mas, eu preciso começar com aquelas pessoas que vão levar essa marca, que vão levar essa mensagem, que vão duplicar essa mensagem para mim. Que a gente chama o embaixador, que seria o quê? Se eu fosse começar hoje aqui uma candidatura, eu vou chamar as primeiras pessoas que eu conheço, gente que eu conheço, e diz assim, olha, e aí? O que vocês acham disso aqui? Ah, eu acho massa. Então, a partir de hoje, o projeto não é mais meu, o projeto é seu. O projeto é nosso. Essa sensação de pertencimento mobiliza as pessoas? Essa sensação de pertencimento é tudo. A sensação de pertencimento, o ser humano, ele vive em busca do pertencimento. E ele só se sente, de certa forma, realizado no pertencimento. Quando a gente veste uma camisa de um time, a Raquel está ali, o pessoal, não sei se vocês não estão vendo, mas ela está ali com uma bela camisa do Criciúma. Mas a gente vai botar uma foto dela depois. Ela está ali com uma bela camisa do Criciúma, né? Quando eu visto a camisa do meu Flamengo, do meu Volta Redonda, né? É uma sensação de pertencimento, né? Quando você é fã de uma banda, quando você participa de uma comunidade digital, quando você tem um iPhone, é pertencimento. Você pertence àquele grupo de pessoas que tem aquilo, que usa aquela marca, né? Eu uso uma marca de tênis desde os meus 15 anos, eu não troco, eu não uso outra. Então, assim, eu tenho, enfim, vários pares de tênis da mesma marca, quase todos iguais, né? Então, esse pertencimento é o que faz com que as pessoas não só se mobilizem, mas que elas se mantenham mobilizadas. Eu vou dar um exemplo aqui da política recente, né? E aí, os meus exemplos são técnicos, né? Não são ideológicos. Mas o Bolsonaro, ele conseguiu fazer isso. Ele tem um exército de pessoas com esse sentimento de pertencimento. E o pertencimento é o quê? Cara, eu tenho o direito de fazer, e eu preciso fazer, e eu preciso me manifestar, porque aqui eu me sinto bem. Aquele movimento de pessoas nos quartéis, aqui a minha análise é só de mobilização, não tem nenhum outro viés, mas ali é um pertencimento. Aquelas pessoas, elas viraram uma grande comunidade, e eu moro em Brasília, então, assim, chegou a me afetar, inclusive, à véspera do 8 de janeiro, eu cheguei, porque o trânsito parou, eu vi aquilo tudo acontecer, mas um sentimento de pertencimento. Então, o pertencimento, ele gera, mais do que mobilizar, ele gera vínculos afetivos, porque ele trabalha sentimentos basais do ser humano. A gente cresce buscando pertencimento, né? O primeiro lugar de pertencimento que a gente tem é a nossa família. Mas quando você vai crescendo, que você vai se entendendo como um indivíduo, você vai buscando pertencimento na escola, as nossas crises de adolescência todas foram buscando pertencimento em algum grupo na escola, né? Então, sim, me alonguei, mas a resposta é sim. Quem mobiliza melhor, a direita ou a esquerda? Tem como fazer essa... Maga, 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 maga. Que perguntinha! Que perguntinha! Raquel, tu gostou da minha pergunta? Olha, que perguntinha! Vamos lá! Muito boa! Ela disse que é muito boa! Assim, eu faço isso aqui, gente, o tempo inteiro. Dificilmente alguém me põe na saia justa. Ela conseguiu, pela primeira vez em 30 anos fazendo isso, ela conseguiu me botar na saia justa. Eu penso que o que mobiliza, assim, não vou tangenciar, não. Mas o que mobiliza é um... Não é nem tanto a direita, nem tanto a esquerda. O que mobiliza são causas, sabe? Mas hoje no Brasil, hoje no Brasil, a direita mobiliza melhor que a esquerda. A direita pegou um... Aprendeu com a esquerda a fazer mobilização. Assim, não tô dizendo que ela foi lá, deixa eu ver como é que faz e vão fazer. Mas... Foi meio conhecimento empírico. Empírico. Só que... Vou até construir melhor essa frase. O que mobiliza mais é a disciplina. E a direita é mais disciplinada do que a esquerda na mobilização. Então, eu venho de movimento estudantil. Eu fui presidente da Associação de Moradores. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil. Eu fui um dos líderes do Fora Collor, no Rio de Janeiro, na região do São Fulminense. Hoje tu ensina mobilização, né? Mas tu já se mobilizou? Não, eu nasci num processo de mobilização. Eu fui... Você era um cara pintada? Não, eu não fui um cara pintada. Eu fui um líder cara pintada. A gente, eu com 15 anos, a gente subia em caminhão de som e puxava um passeata com 100 mil pessoas. E Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. O interior do estado era a gente que fazia. Eu era presidente de um Grêmio Estudantil, com 4 mil alunos. E foi isso. Os meus 15 anos foram fazendo isso. Foi mobilizando gente. Mas, enfim... Antes disso, assim, eu já participava de processo de mobilização. A primeira mobilização... Posso contar aqui? Oxi! Bom, a primeira mobilização... A primeira mobilização que eu fiz na minha vida, eu tinha 14 anos, e a história do chiclete. Foi assim que eu comecei nesse negócio. Eu estudava numa escola, que é o José Botelho de Ataíde, que ela é uma escola longe do centro. Então, nos movimentos estudantis, nas passeatas, nas coisas que tinham na porta da prefeitura, a minha escola nunca tinha participado, porque ela ficava longe. E aí passaram os meninos lá do movimento estudantil, meus amigos, Alexandre, são meus amigos até hoje. O pessoal, inclusive, um abraço para o coletivo Mandela Free, que é um grupo de WhatsApp que nós nos consideramos um coletivo mobilizador. E eles passaram lá e disseram, olha só, tem uma greve de professores e vai ter amanhã uma passeata dos estudantes apoiando a greve de professores. E as escolas vão se encontrar, os estudantes vão se encontrar na porta da prefeitura. E eu, me convenceram, me mobilizaram, né? Por isso que é importante você ter um embaixador, pode fazer a diferença. É o porta-voz. É o porta-voz. Eu fui para casa com aquilo na cabeça e decidi do que eu faria a passeata no outro dia. Pedi minha mãe para organizar, conseguir lá um carro de som. Minha mãe achou que era uma coisa meio de maluquice, assim. Tipo, não, consegue um carrinho qualquer de som, manda o carrinho parar lá e deixa o resto comigo. Acordei cinco horas da manhã, peguei um primo meu, o Igor, que sempre gosta de lembrar dessa história. Eu falei com ele, eu te cito nas coisas, que é mais novo que eu. Então, eu mandava nele, assim, podia mandar. E a gente chegou cinco e meia da manhã na escola. Com dois chicletes, aquele chiclete Plock, pingue-pongue, né? Isso foi em 1991. E eu cheguei mais cedo que o porteiro e coloquei o chiclete nos cadeados dos dois portões da escola. Olha, mas que maravilha! E aí, o que aconteceu? O porteiro chegou, quando o porteiro chegou, quem já, tipo assim, administrou alguma coisa de bem público, você sabe que, assim, você vai dar conta do patrimônio. Então, ele ficou numa dúvida que é o seguinte, quebra o cadeado ou não quebra o cadeado? Porque se eu quebrar esse cadeado, eu vou ter que abrir um pad pra explicar porquê. Enquanto ele tomava essa decisão, esperava alguém superior a ele chegar, o diretor, pra autorizá-lo ou não, os alunos foram chegando e a escola tava fechada. E já foi aglomerando. E foram aglomerando na porta, aglomerando na porta, aglomerando na porta. E eu fui dizendo um por um, peraí que hoje vai ter um negócio diferente, vai ter uma passeata, hoje nós vamos fazer um negócio diferente. E a gente foi espalhando aquela mensagem e aí um foi espalhando pro outro, espalhando pro outro. Quando os professores chegaram, que o diretor chegou, a meninada já tava apilhada. E aí eu negociei com a... Aí o diretor disse, agora não tem jeito, o pessoal tá aqui, ninguém vai entrar mais. Entendeu? Mesmo que abra os portões. E aí ele pediu pra eu liberar só a quinta série, que a quinta série tem menininho de oito, nove anos de idade. E eu subi no portão da escola, fiz meu primeiro discurso e levei todo esse pessoal. E eu levei a minha escola, 400 estudantes, até o centro da cidade. A gente, cara, não sei a distância, mas deve dar... São alguns quilômetros caminhando. Quando a gente chegou, que as escolas estavam todas na porta da prefeitura, que eles viram, o JB já tá aí de chegar, com 400 estudantes, que ninguém contava que a gente fosse participar, que... Ah, não vai, se estuda longe. Foi uma comoção geral. E a partir dali, eu com 14 anos fiz esse meu primeiro processo de mobilização. Com 15, eu fui pra uma escola maior. E aí aconteceu o Foracolo, que também a gente entrou no Foracolo, era assim. A gente olhou um dia na Folha de São Paulo que tava tendo, e a gente disse, cara, vamos fazer amanhã uma passeata? Vamos. E aí a gente se organizou, foi pra porta de escola, passa a sala, sai, sai. Então, assim, eu faço esse, assim, eu mobilizo pessoas, e eu me mobilizo praticamente desde que eu me conheço por gente. Já que a gente tá contando histórias, eu quero saber um pouquinho como foi a experiência de participar da mobilização de pessoas, de mobilização digital e offline também, na campanha do Geraldo Alckmin, de candidato a presidente. Em 2018, ali foi, na verdade, um divisor de águas na minha carreira, e na minha vida, e no que eu faço hoje. Porque eu sempre, enfim, sempre me mobilizei, eu fui presidente de duas associações de moradores. Então, assim, se eu for morar no seu bairro um dia, ser cuidado que eu vou disputar a eleição de associação de moradores. Se eu mudar pro seu prédio, eu vou ser o síndico. Então, assim, muito cuidado. Eu fui da Federação de Associações de Moradores, Estado do Rio de Janeiro. Não é possível. Não, sério, eu fui diretor da Famergi, que é uma federação de associações de moradores. Então, assim, é isso. Eu não consigo, entendeu? Assim, eu não consigo ficar, ver o problema ali, todo mundo reclamando. Se o cara começa a reclamar muito na coisa, eu vou dizer, não, então vamos parar aqui e vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma baixa assinada. Enfim, em 2018, eu já fazia campanhas, eu sempre nas campanhas fazia campanha de rua e gosto muito disso. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Acho que a maioria dos políticos fazem de forma errada. Então, assim, se você é político, eu tenho, assim, 99% de certeza de que você está fazendo errado. Assim, pode ser 1% e se você for, você nem vai se reconhecendo o que eu estou falando. Mas, em 2018, eu fui convidado por essa experiência, na verdade, por já ter essa expertise com mobilização, para fazer a mobilização da campanha do doutor Geraldo Alckmin pelo PSDB. Candidato a presidente da época. Candidato a presidente da República. Então, eu coordenei a mobilização da campanha do Alckmin. Sim, entendo que eu estava lá profissionalmente, mas vocês coloquem no Google aí, Fabrício Moser Alckmin aí, que vocês vão achar a história aí. Enfim, eu tive que perder minhas redes sociais por causa disso e tal. Mas, vamos lá. Que vai aparecer. Sempre é um negócio super tranquilo, né? É porque você mexer com gente, você mexe com as emoções, você mexe com as paixões. Entendeu? É isso, né? Bom, enfim. Em 2018, na campanha do Alckmin, eu estava na campanha. A experiência foi boa por quê? Eu estava na campanha que tinha mais dinheiro, a campanha do Alckmin tinha muito recurso. Eu estava na campanha que tinha a maior quantidade de partidos, o maior tempo de televisão. Tecnicamente, se você pegar, planilhar as campanhas, qualquer pessoa diria assim, ah, quem vai ganhar essa eleição é esse candidato aqui. A gente tinha todo o centrão, era o PSDB com progressistas, com republicanos, cidadãos, enfim. Só que, a gente tinha tudo isso, mas, a gente tinha um candidato que se comunicava muito bem, se comunica com a população de São Paulo, ele é um paulista, um paulistano nato, paulista, né? Quem nasce no estado é paulista. Mas ele não se conectava com o resto do país. Aliás, hoje estão aí, porque ele virou vice do Lula e tal, mas ele virou exatamente para fazer a conexão com esse pessoal menos emocional do Lula, né? Então, a gente tinha toda a estrutura, mas a gente tinha um candidato que não se conectava, e a gente perdeu a eleição para um candidato que tinha 15 segundos de televisão, 8 segundos de televisão. Jair Bolsonaro tinha 8 segundos. 8 segundos de televisão. Não tinha partido, né? Não tinha uma comunicação digital, de internet, se você entrar no Facebook do Bolsonaro, se você entrar no Instagram do Bolsonaro, não é referência. já vi que você já trouxe aqui alguns comunicadores, referência, e se você mostrar as peças, nenhum deles faz aquilo. Mas, mas, o Bolsonaro tinha o que eu chamo as tias do WhatsApp. o Bolsonaro... Tinha o povo. Tinha o povo. E esse povo conectado no WhatsApp. Um povo que estava alijado do processo político, sabe? Que está em casa, que está na igreja, que está no grupo de oração, que, às vezes, até a família não tem muita paciência com essas pessoas, né? Com essas micro bolhas que essas pessoas vivem, e a campanha do Bolsonaro, ela conseguiu entrar nessas micro bolhas. Então, a gente conseguiu, na campanha do PSDB, mobilizar uma militância tucana, tá? Não sei se a gente teve... Eu lembro de uma contagem de 13 mil contatos em lista de transmissão que eu tinha, grupos no país inteiro da campanha do Alckmin, mas, ela não pegava, porque o Bolsonaro tinha aquilo que eu chamo, enfim, estar nas minhas redes, nas minhas palestras, nos meus cursos, treinamentos, de cupido, o efeito cupido. O Bolsonaro tinha um exército de cupidos. O que que é o efeito cupido? Pô, o efeito cupido é um negócio seguinte, é uma coisa que eu trago da nossa adolescência. Quando você tem lá 11, 12 anos, aí, vamos colocar aqui, vou dar um exemplo. O menino da quinta série A, ele se apaixona, porque a gente, quando é adulto, se apaixona assim, se olhou, apaixonou, se ela der um sorrisinho, ela tiver uma covinha, acabou a vida do menino. Ele se apaixona pela menina da quinta série C. Só que assim, a possibilidade dele falar com ela é zero. ele morre, mas não fala com ela. Eu passei por isso, eu tive febre, dor de cabeça, minha mãe me levou no médico. De paixão? Paixão, paixonite de adolescente. Que coisa mais linda. Tava apaixonado. E aí assim, ele não tem coragem de falar com ela, porque o medo de levar um não, da objeção, é muito grande. Qual é a técnica? Milenar. Milenar! Que a gente usa. Fala com a colega dela pra falar com ela. Não é? E nada funciona melhor do que isso. Porque até o bilhetinho, você pode levar um toco no bilhetinho. O bilhetinho é um negócio arriscado. Mas a coleguinha, a amiga... Funciona? Funciona. Funciona. Então vamos lá. Então as tias do zap eram as cupidas. As cupidas. Tecnicamente, o que essa coleguinha tá fazendo é usar a credibilidade que ela tem, o poder de influência que ela tem sobre a outra a favor do projeto do menino. Do outro. Entendeu? Então... O contexto amoroso da política ficou sensacional. Então, e é isso. Então o que o Bolsonaro tinha era um monte de coleguinhas dizendo pra outras coleguinhas, olha, meu amigo quer ficar contigo. No caso, o Jair quer ficar com o país, né? No caso, é isso. Ele quer, no caso, e deu certo. Tu mencionou que tu tem certeza que os candidatos fazem mobilização de rua de forma errada. Como é isso? O que é errado? O que eles estão fazendo de errado? E o que é o certo? Tá, vamos lá. a mobilização tem quatro etapas básicas. Atração, conversão, mobilização e reconhecimento. É um funil de mobilização. É um passo a passo? É um funil, é um passo a passo. É um passo a passo que eu criei baseado no embalde marketing, tá? É uma adaptação do embalde marketing. O que que acontece? Você atrai as pessoas por uma causa. O cara vai numa palestra, ele vê um vídeo na internet, você de repente reclamando, criticando ou defendendo alguma coisa, né? Os políticos sabem fazer isso. Atrai lá, um dia fez um vídeo e pegou. Você converte a pessoa quando você chama ela pra um... uma lista de transmissão. Quando você fala, tem um contato um por um. É como se você tá numa festa, né? E você chamou ali a pessoa que você... Enfim. Eu tenho esse negócio do amoroso por trás aí, mas assim, é porque é uma... A mobilização é meio que um processo de sedução e conquista e geração de relacionamento mais profundo. Até aí os políticos conseguem fazer, tá? Te encontrou na rua, pô, Maga, pega meu telefone aí e tal, 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 tal. Depois eles... Aí a terceira etapa é a mobilização. É quando eu... Eu mobilizo a pessoa a partir do momento que eu peço que ela execute uma tarefa e ela executa. Então, eu te chamo pra uma reunião que nós vamos ter sobre determinado assunto, uma audiência pública ou seja lá o que for, uma reunião da nossa rua, dos moradores do bairro. Você foi. Então, eu mobilizei. Eu gerei um movimento a partir de... É um lead. É um lead, né? Qualificado. Qualificado. Ele vira um lead na conversão e agora eu qualifiquei esse lead. Até aí, todos os políticos conseguem fazer. E quando lota uma audiência a reunião deles, eles saem com o ego tão inflado, tão inflado, mas tão inflado que eles esquecem do quarto e mais importante ato, que é o reconhecimento. Que consiste em... Consiste em você voltar pra essas pessoas e agradecer. Consiste em você voltar pra essas pessoas e mostrar pra elas que se alguma mudança tá acontecendo, é por causa delas e não por causa do político. É como se fechasse um... Exatamente, um circo. E aí você vai chamar de novo, você vai pedir de novo e tal, tal, tal. Só repete. É. Só repete. Vou dar um exemplo, dois exemplos rápidos. Quando o Bolsonaro na campanha aparece, tem uma imagem dele que todo mundo deve lembrar, tomando café da manhã, olhando os grupos de WhatsApp, né? Aquela imagem emblemática. Ele tá reconhecendo. porque a senhora que tá, o senhorzinho que tá num grupo de WhatsApp lá na ponta, ele vê o Bolsonaro passar aquele milhão de grupos, ele tem a certeza... Que ele pertence. Que ele pertence e que o Bolsonaro tá agradecendo ele porque o Bolsonaro tá no grupo. Quando o Bolsonaro vai pro puxadinho todo dia falar com o pessoal dele quando ele era presidente, ele tá reconhecendo. Porque Brasília recebe visitantes todo dia. É a capital do país. Ele tá reconhecendo. Vou dar um outro exemplo pra não falar só do Bolsonaro. Quando o Lula sai da cadeia, e podem buscar... Você pode buscar essa imagem. O Lula sobe no palanque. No primeiro discurso dele, o Lula tem uma lista de pessoas que ele agradece. Ele fala... Quero agradecer a militância que ficou aqui na porta, que todo dia dizia de manhã bom dia, presidente Lula. Depois dizia boa tarde, presidente Lula. Ele agradece aos partidos. Ele agradece a todo mundo. E você... Eu tô falando simplesmente das duas maiores referências. Das duas pessoas que mobilizam mais pessoas nesse país. Então, eu tô dizendo isso porque muito dificilmente um político faz um evento, tenta mobilizar pra qualquer causa. Muito dificilmente ele tem no escopo dele um momento de reconhecer, agradecer. Talvez ele não saiba nem como fazer isso. Marga, é muito comum. Agora a gente tem menos comícios, mas eu vi muito em época de comício. Aquele povo que segura a bandeira. E é por isso que eu falo de mobilização. Eu... Assim, a minha missão, a minha missão é que a política valorize essas pessoas. Porque o cara segura a bandeira oito horas numa calçada. Ele não tá fazendo aquilo ali, cara, porque a vida dele tá boa, não. Aquilo não é a primeira opção dele. Ele não acordou um dia e falou assim, poxa, não vejo a hora de segurar a bandeira, que é isso que eu queria. Filho, olha, filho, eu quero que você cresça pra você poder segurar a bandeira na calçada em campanha política. Isso não existe. A esse pessoal, geralmente, a água chega quente, que tá combinada com eles. A comida não chega na hora. Eles vão pro comício, ficam lá balançando bandeira, às vezes até 10 horas da noite. Eu já vi isso acontecer. Aí o político, o candidato, sai ali com a cúpula e vai pra um restaurante comer, que liga, inclusive, alguém pra pedir o restaurante pra ficar aberto até mais tarde. E essa galera que tá ali segurando, que vai voltar pra periferia, que é onde o político quer voto, eles vão ter muitas das vezes nem muito obrigado. Então, falta a política o reconhecimento do trabalho das pessoas. Sabe? E quem faz isso hoje, de certa forma, bem, é o Lula e o Bolsonaro. São políticos que gastam mais tempo falando com a sua militância do que falando pra fora. Então, assim, se você perguntar pra qualquer bolsonarista, nem precisa ser bolsonarista, há um consenso. O Lula e o Bolsonaro, eles falam potoca o dia inteiro. Parece que eles disputam pra ver quem fala... Eles falam o quê? Potoca. Pode falar merda? Pode. Pode? Pode. Eles ficam disputando pra ver quem fala mais merda, os dois. Entendeu? Mas não tem problema, tá tudo certo. Porque eles não estão falando pra quem não gosta deles. Eles não estão falando pra convencer ninguém. Eles estão falando pra militância deles. Então, isso é reconhecimento. Então, assim, bom, enfim, parei aqui. Tem como falar de mobilização e separar mobilização off e mobilização digital? Ou as coisas são... Uma coisa só. Eu separo conceitualmente, tá? porque, enfim, coube a minha missão de conceituar isso no Brasil, né? Então, eu separo conceitualmente. A mobilização digital é a mobilização de rua. Conceitualmente é o seguinte, a mobilização digital, ela é aquela que o fim dela é no digital, tá? E a mobilização de rua é aquela que, ou off, é aquela que o fim dela é uma ação offline, uma ação de rua. Então, sei lá... A mobilização do 8 de janeiro a gente classifica... Mas ali, eu acho que tem uma mistura. Não, então, isso que eu ia dizer. mas o processo é misturado, entendeu? Não existe mais só uma mobilização de rua sem o digital, porque ela é toda feita dentro do WhatsApp, né? Mas você pode fazer, por exemplo, eu, vamos supor, em campanhas, eu subo hashtag em debate. A gente, inclusive, teve uma performance na campanha do Alckmin muito boa com isso. Pra subir a hashtag, eu consegui... Enfim, no meu Instagram tem até lá, a gente até derrubou uma vez uma hashtag do Bolsonaro pra uma outra situação. Mas eu... Se eu pegar aqui um grupo de WhatsApp e eu faço isso, eu opero live, debate pras pessoas, vamos lá, vamos lá, é uma coisa. Agora, se eu juntar 50 pessoas aqui com o celular na mão, uma Wi-Fi boa, botar ali, sei lá, uma cerveja, um... uma linguicinha cortada, porque eu sou do Rio, né, pensa assim, uma linguicinha servindo e tal, eu vou ter uma... Assim, eu tenho um movimento offline acontecendo por trás, mas eu vou ter um resultado melhor num tuitaço, ou numa live, na audiência de uma live. Então, elas estão juntas, mas o resultado é o que define conceitualmente. A gente está aqui há quase meia hora conversando e eu tenho a sensação de que a mobilização, ela meio que... Ela... Não que se resume, mas ela passa por cuidar das pessoas? Totalmente. Sim, totalmente. Totalmente. É... Eu gosto de... E digo isso pra amigos, é... Digo isso pra alunos, digo isso pra políticos. Mobilizar é você saber o nome de quem serve o café. Sabe? Eu passei uma situação na campanha de 2018 que um dia nós estávamos conversando entre, assim, pessoas da comunicação, da coordenação, a gente... Enfim, um sábado à tarde a gente tomando um café, uma cerveja, mentira, não foi café não, foi uma cerveja. Foi uma cerveja. Lá no Bar Paróquia, na Vila Mariana. E aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e alguém disse assim, ah, aquela menina, aquela moça do café. Aí o outro disse, ah, a moça do café, eu disse, ah, aquelas moças do café, eu disse, moça do café, não. As moças do café, não. A Diana e a Andresa. Elas são da nossa equipe. Porque sem esse café que elas colocam pra gente aqui, ninguém trabalha, o povo de comunicação vive à base de café. Então, assim, e na real, tudo que a gente está fazendo aqui é pra ganhar o voto de pessoas como a Diana e como a Andresa. Então, assim, é essa valorização. Sabe? Porque no fim, no fim, o político, ele está mais, onde está a massa dos votos, a base onde vai eleger o cara, não é no cara que está escrevendo o Twitter do candidato. Não é nesse recorte social. Não é no menino descoladão da comunicação que está ali. Não é nesse que. Quem vai eleger o candidato são pessoas com perfil daquela que limpa a sala antes da gente chegar. Então, pra mim, mobilizar é você reconhecer essas pessoas, valorizar essas pessoas. Porque no fim, quem faz a roda da política girar são essas pessoas. E eu fico feliz que hoje o WhatsApp está mostrando isso. Porque, com certeza, quem trabalha com política em gabinete de vereador, de deputado, de prefeito, de secretário, de pré-candidato, de pretenso, seja você importante do jeito que você for, que você quiser ser. Eu tenho certeza que agora tem um post esperando a aprovação num grupo de WhatsApp com jornalista, com designer, com motion. agora, tem um post, dois, três lá, estão discutindo. Alguém do mundo, nesse momento, está aguardando a aprovação. Não, alguém não. Alguém não. Muitos alguém. Todas as equipes de comunicação estão aguardando a aprovação de um post agora. Tu tá, Ana Clara? Isso, Ana Clara tá. Enquanto tem todo esse pessoal formado, ganhando bem, esperando a aprovação de um post do WhatsApp que eles levam um dia pra aprovar, um exército de tiazinha acordou seis, cinco horas da manhã e distribuiu bom dia com esmilinguido, com florzinha. Mas assim, mas... Enlouquecidamente. Influenciou muito mais do que aquele card. Do que aquele card é cuidar desse ponto cego que a política é ponto cego. Eu te garanto que é ponto cego. Porque assim, a política não consegue perceber. E digo mais, e digo mais, e digo mais, que eu sei que passa muito político aqui. Seus políticos, os senhores têm medo desse povo. Vocês se liguem. Entendeu? Porque quando você fala pro político vamos fazer, ele quer uma mágica. mas ele não topa mandar um áudio. Ele não topa responder o bom dia. E aí vou dar uma dica assim... De ouro. Porra, não vou dizer de ouro, mas assim, uma dica... Um plus aqui. Entendeu? Uma dica digna de pix. Vamos tratar assim. Uma dica digna de pix. Entendeu? Digna de pix. Mas claro, esquece. Não vamos terminar isso aqui. É o seguinte. É o seguinte. Não, vamos terminar. Eu não mandei vocês me chamarem. Não, eu não vou terminar. É o seguinte. Esse vai ser um pó de infinito. Vamos lá. É uma dica digna de pix. Político, equipe de comunicação. Se tem uma coisa que o pessoal não gosta e zomba, é de bom dia no WhatsApp. Fala bom dia no WhatsApp, ninguém gosta. Agora, a dica é... Se essas pessoas... eu tenho lá... Eu tenho, sei lá, mil contatos, eu tô em grupos e tal, eu tenho 100 tiazinhas que todo dia mandam bom dia e as equipes de comunicação vão ignorar essa tiazinha, porque essa tia... Eu te pergunto. Se ela tá mandando bom dia pra você todo dia, ela tá te dizendo o tipo de comunicação que ela quer. Se ela manda bom dia todo dia, é porque pra ela esse bom dia é relevante. Custa você responder esse bom dia? Se você não é capaz de responder um bom dia no WhatsApp, você é capaz de fazer o quê? Se te dói responder um bom dia no WhatsApp... Se te custa responder... Se te custa responder um bom dia no WhatsApp, você vai fazer o quê? Aí você vai chegar na rua quando for época de campanha, quando você for bater nas costas dessa tiazinha, que essa tiazinha agora ela tá enfurecida. Ela tá o dia inteiro no WhatsApp. Ela vai te gerar um constrangimento danado. E você vai dizer pô, não sei por que que ela tá fazendo isso. Porra, porque você não respondeu o bom dia dela durante quatro anos. Não te custava nada gastar cinco minutos e falar bom dia, tia. Que Deus te abençoe também. Então, assim... Não seja mal educado. Responda o bom dia. Você não precisa mandar bom dia pra todo mundo. Mas você pode responder bom dia pra quem te dá bom dia. Eventualmente, você pode tirar um tempo pra fazer isso, né? Eventualmente, não. Não, todo dia. Se você passa todo dia aqui, você dá bom dia pra pessoa que tá na recepção. Né? Imagina que aí a pessoa não te dá bom dia. Uma hora você cria um ranço dela. Você vai dizer assim, pô, dou bom dia todo dia. Ela não me responde nem o bom dia. Eu não vou falar com essa pessoa. O político faz isso. Fabrício, em qual campanha ou qual político tu gostaria de atender, de participar da mobilização? O que que falta aí no teu currículo? Agora eu acho que não vai dar certo mais, mas eu vou falar. Deixa eu beber essa água aqui. Não pode muito tranquilo, viu, Fabrício? Te trato bem. Teve um cara que eu cheguei a conversar. Ele chegou a me ligar, eu cheguei a conversar com ele. Mas eu gostaria de ter feito. Porque ele, eu acho que agora ele foi pra um caminho que... Quem sabe? Eu vou deixar essa aqui. você já me ligou, você já falou comigo. Depois você não me ligou, mas você tava com um problema. Enfim, ele tava com problemas pessoais, saúde na família e tal. O Cabo da Ciolo. Eu acho o Cabo da Ciolo uma potência. O que falta ao Cabo da Ciolo é mobilização. Então, assim, o... Pô, a gente já se falou da Ciolo. Se você, sei lá, se isso chegar em você de alguma forma, você sabe que a gente já se falou. A gente já se falou. Ele me ligou, ele me mandou mensagem no WhatsApp. O dia que ele me ligou, eu fiquei até emocionado que ele me mandou glória a Deus. Ele me ligou, eu falei, eu não tô acreditando. Eu mandava assim. Mentira, ele te mandou. Ele me ligou, ele me ligou, ele me ligou, me deu glória a Deus pessoalmente. Ele tava na dúvida se ia ser candidato a governador em São Paulo ou ao Senado no Rio. Acabou que foi agora, na última eleição. A gente chegou a conversar. Ele é um grande potencial que se agregar a mobilização ao Daciolo, ao projeto do Daciolo ou ao que possa se chamar, o Daciolo, ele incomoda muito. Eu acredito que o Daciolo, ele pode tirar voto de muita gente e ele pode incomodar muita gente. Aí, se você gosta do Daciolo, se isso... Aí é uma outra... Aí é opinião. É. Entendeu? Mas assim, o cara que eu gostaria de ter trabalhado e que se eu tiver oportunidade, eu quero fazer, farei com gosto, é uma campanha do Cabo Daciolo. É o cara que eu... Eu consigo visualizar o discurso dele encaixado, eu consigo visualizar as pessoas em volta, eu consigo visualizar isso virando um movimento, porque a mobilização, assim, ó... Não existe, Maga, mobilização espontânea. Isso é importante deixar claro aqui. Mobilização espontânea é revolta. Tá? Então, quando... Enfim, a gente no Rio de Janeiro acontece muito. A polícia lá, com os bandidos lá, troca tiro, aquela coisa e tal, aí mata uma criança de três, quatro, cinco anos de idade na periferia. Uma criança, pô, que tava indo pra escola. Aqueles moradores ali, eles descem e põe fogo em pneu e... É revolta. Aquilo é espontâneo, é uma revolta. Aquilo não tem... Você não sabe nem o final daquilo. Né? É... Tem até uma música que eu tô tentando lembrar aqui, acho que é do Zé Américo, o nome do cantor. Se alguém puder pesquisar pra mim rapidinho, chama-se O Dia Que O Morro Descer e Não For Carnaval. O Dia Que O Morro Descer e Não For Carnaval. O Wilson das Neves. Obrigado. O Wilson das Neves. É do Wilson das Neves. É mais clara. É. O Dia Que O Morro Descer e Não For Carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final e na rajada de fuzil, ele conta dessa revolta. O Wilson das Neves, ele fala dessa revolta nessa música. É uma música que agrega que é o que a gente tá falando. É revolta. Então, essa mobilização espontânea é revolta. que ela acontece ali, tá todo mundo... E ela dificilmente muda alguma coisa, porque no outro dia tem tiroteio igual e... Enfim. Nem sempre termina bem. A gente tem linchamento. É uma revolta, uma mobilização espontânea que acontece ali que a pessoa vai naquele furor e mata, às vezes, um inocente por causa daquilo. A mobilização... Então, revolta é isso. A mobilização política ela é sempre fruto de organização. Então, ela... Sempre alguém teve que planejar e executar um plano. Não existe mobilização espontânea. Um exemplo. Aí você tem discurso de militância. Aí é outra coisa, né? Mas vou dar um exemplo aqui voltando ao Bolsonaro. Você tem o Bolsonaro... Ah, o Bolsonaro... Você viu quando ele chega num aeroporto que lá... A cidade esperando ele, 10 mil pessoas... Pô, legal. Aí parece que é espontâneo. Eu fiz isso com o Alckmin em 2018. Eu parei em São Paulo. O Alckmin, que não tinha militância quase nenhuma, com 150 pessoas... Eu botei no aeroporto de Congonhas que ele ia chegar num voo 6 horas da tarde. Quem conhece Congonhas sabe que 150 pessoas no desembarco de Congonhas separa Congonhas. Fecha. Se você para Congonhas, se você para a rua ali na frente 6 horas da tarde, separa São Paulo. Que é a 23 de maio, que passa ali embaixo. A gente parou São Paulo com 150 pessoas. Isso eu sei fazer. Mas... Aí o pessoal... Ah, o Bolsonaro botar 10 mil pessoas... Irmão... Parece espontâneo. Mas engraçado que quando ele sai do aeroporto tem 3 caminhões de som, 3 trios elétricos. A diária de um trio elétrico desse é... Chega a custar 40 mil reais. Os políticos da cidade, da região, já estão todos em cima do trio elétrico. Já tem uma ordem de fala e tudo. Os carros já estão enfileirados para sair em carreata, as motos e motossiata. É organização. Então, assim, é organização. Não estou dizendo que é errado nem é certo. Eu só estou dizendo isso. Então, eu limpo isso com o que você está falando e eu estou aqui pensando. Quando eu falo do Daciolo, é isso. Se eu pego para fazer essa organização com o Daciolo, a gente faz um barulho. Você vai parar São Paulo de novo? Não, a gente para uma boa parte do Brasil. Vamos embora. Fabrício, que Brasil você conheceu trabalhando com mobilização, mobilizando pessoas? Olha, eu conheço o Brasil profundo, 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 mas assim, eu conheço o Brasil muito profundo. Se eu conheço um Brasil tão profundo que eu cheguei quando eu vi, eu estava fora. Eu fui parar na Guiana, entendeu? de carro, mobilizando, eu fui parar na Guiana inglesa, lá no Leten, que chama, sabe, em divisa com Roraima, né? Eu já rodei os 27 estados, eu conheço os 27 estados. E por que Santa Catarina é o mais bonito do Brasil? Porque você está aqui, você é um monumento, entendeu? Que faz os estados ser o mais bonito. Ai, ai, não aguento. Não, pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trocar constrangimento. Perdão, voltando para o nosso... Não, então assim, eu conheço esse Brasil, eu conheço um Brasil muito profundo, um Brasil muito pobre em muitos lugares, um Brasil sem acesso, eu... É até difícil falar, porque a política e é uma coisa que é difícil assim, porque me dói, porque assim, de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos, né? A lógica de Brasília dos quatro anos que ela não tem eleição de prefeito e vereador, mas de dois em dois anos a política, ela vai na profundidade das cidades. Aí ela chega lá, chega na casa de uma senhora que ela não tem nem fogão em casa e ela tem um filho que é uma pessoa com deficiência e ela não tem comida e ela tá lá com fogãozinho a lenha completamente isolada. É a pessoa que mora na ponta da cidade, no cantinho mais em um da cidade. A política só chega lá de dois em dois anos numa caminhada do político que tá programada pelos pessoal da comunicação, etc, etc, e tal. Então, eu conheço esse Brasil, eu conheço esse Brasil que tá de norte a sul, assim, como eu faço treinamento com equipe de rua, né, então geralmente como eu falei mais cedo aqui, a equipe de rua é o cara que topa receber 30 reais pra segurar uma bandeira, 20 reais pra segurar uma bandeira. Quando ele topa fazer isso, a vida dele que ele carrega por trás, a história que ele carrega por trás, geralmente é uma história de muita dor, de muito sofrimento, né, e é isso, assim, a pobreza ela iguala as pessoas, né, então, eu faço mobilização às vezes com a classe média e etc e tal, mas eu conheço é isso, eu conheço um Brasil que a política só visita de dois em dois anos, né, e eu tenho de certa forma essa tarefa profissional até hoje, né, de fazer com que essas pessoas elas, a política ela reconheça é o valor dessas pessoas, né, enquanto multiplicadores, enfim, meu avô era um relogioeiro, daquele relógio de máquina, sabe, e eu passava dias, assim, os dias, ou boa parte dos meus dias na infância, sentado num caixote do lado do meu avô com o balcãozinho dele, ele usava aquele negocinho que relogioeiro antigo que põe aqui no olho e prega aqui assim, né, e meu avô, ele tinha um figurino único, meu avô, ele tinha uns 752 da Vulcabraz, um sapato 752 da Vulcabraz, quem é das antigas vai saber o que que é isso, era um sapato padrão, né, é, pergunta pro segurança que você conhecer mais próximo, ele vai te falar o que é um 752, umas calças sociais e camiseta branca, essa camisa da Hering, né, que a, era o guarda-roupa do meu avô, ele só botava uma camisa que não fosse branca pra ir à missa no domingo, fora isso, meu avô tava sempre usando esse mesmo figurino, e meu avô, e aí meu avô dizia assim, aquele negócio dele parecia um negócio que um relogioeiro ali que ficava na bancada o dia inteiro, e eu sempre lembro do meu avô dizendo assim, que aquilo que ele fazia, ele poderia, ele deveria trabalhar de terno, porque ele cuidava de relógios que estavam na casa das pessoas por gerações, entendeu, ele era um relogioeiro de relógio de máquina, né, ele dizia assim, isso aqui que eu faço pode parecer que não tem valor, mas eu deveria trabalhar de terno, porque pras pessoas que eu faço isso aqui, o valor disso é imenso, eu arrumo um relógio aqui que tá as gerações da família, então, a mobilização é é isso, sabe, eu quero que a política coloque terno nessas pessoas, entendeu, e não só nos políticos na equipe de comunicação, enfim, de minha parte por enquanto é isso. Sobrevivemos? Não, sobrevivemos. Então tá bom. Fabrício, nosso tempo infelizmente acabou, eu poderia ficar aqui contigo, obviamente, até a noite, enfim, mais mil horas, mas eu agradeço a tua presença aqui, obrigada, tá, por ter parado as tuas atividades pra atender o nosso convite. Eu que agradeço, peço, não sei se eu me excedi em alguma coisa, quase me emocionei no final aqui, mas é porque eu tenho assim, assim, as pessoas até ontem, sabe, Fabrício é maluco, não é que eu sou maluco, é que alguém tem que olhar pras pessoas, alguém tem que falar das pessoas, alguém tem que levantar essa bandeira dentro dos processos, a gente tem que olhar pras pessoas, sabe, e são essas pessoas que mobilizam, são essas pessoas que hoje elas estão com poder, a política tá atrasada, a política tá atrasada, se liguem, se liguem, porque assim, enquanto vocês estão tentando produzir o vídeo mais legal, o jingle mais legal, o card mais legal, olhando pras médicas do Facebook, quem mobiliza tá dentro do WhatsApp, compartilhando o conteúdo e dentro do Kawai, criando e compartilhando o conteúdo. Então eu agradeço, muito obrigado a todas vocês aqui. De tua parte. De minha parte, por enquanto. É isso. É isso. Obrigado. Obrigada, de verdade, viu? Não paramos, Cristiúma, mas paramos esse estúdio e a audiência da Som Maior e de todo mundo que vai acompanhar essa gravação depois pra receber o maior de todos, o reizinho do Brasil, Fabrício Moser, pra falar de mobilização de pessoas na política. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify, na produção e a apresentação, eu, Maga Estopassoli, na edição, a Super Ana Clara Vasconcelos. Na semana que vem a gente tá de volta, um beijo e até lá. E aí E aí E aí Amém.